Eu queria dizer o seguinte, o Berzo N e eu temos trajetórias parecidas, nós dois somos funcionários do Banco do Brasil, nós dois participamos do movimento sindical bancários, eu na condição de base, ele na condição de chefe, mas militamos juntos. Fomos deputados federais também e nós dois fomos ministros no governo Lula e no governo Dilma. E eu sei, Ricardo, que você também se orgulha de participar deste projeto que vem mudando o Brasil. Os dois governos do presidente Lula e o primeiro governo da presidenta Dilma são sinônimos de inclusão, de ascensão social e de desenvolvimento. Nós estamos avançando em todos os sentidos, mas a intensidade é maior onde deve ser e sonhamos ver acontecer, naqueles que mais precisam do Estado. Neste período de 12 anos, tiramos o Brasil do mapa da fome, incluímos milhões de brasileiros nas salas de aula e nos mercados de trabalho e de consumo e ainda reestruturamos a administração pública federal com medidas de transparência, planejamento e gestão estratégica. O grande salto social que o Brasil deu nos últimos 12 anos se apoia no impulso que teve nossa economia. mesmo com algumas dificuldades no último período, o Brasil ainda é um dos maiores produtores de aviões, automóveis, máquinas agrícolas, celulose, alumínio e alcançou liderança mundial em carne, soja, café, açúcar, laranja e outros produtos. E você vai se dar conta que, na área de comunicações, o Brasil está sempre entre o terceiro e quarto lugar no mercado mundial. Com tudo isso, projetamos a imagem do Brasil de forma sólida e relevante perante a comunidade internacional. Nos últimos quatro anos, o investimento externo direto girou em torno de 65 bilhões de dólares ao ano. Enfrentamos essa imensa crise econômica global, que já ceifou mais de 60 milhões de empregos e aumentou a desigualdade no mundo. Mas aqui continuamos a gerar empregos e a reduzir nossa desigualdade. No primeiro mandato da primeira, da presidenta Dilma, aprofundamos ainda mais as conquistas sociais e econômicas para o povo brasileiro, com programas como Minha Casa Minha Vida, Pronatec, PAC-2, Mais Médicos, entre outros. Tenho certeza de que este novo ciclo que começou ontem vai ser ainda mais desafiador e produtivo. Esses resultados são reconhecidos pelo povo brasileiro, até de forma generosa, que acaba de nos dar a quarta chance de governar o Brasil. E o melhor é que foram alcançados em ambiente de segurança jurídica e institucional, com democracia plena, sem que possamos ser acusados de qualquer atentado contra a liberdade de expressão. Quando me confiou a chefia da pasta das comunicações, a presidenta Dilma estabeleceu como prioridade principal trabalhar para aumentar o acesso à banda larga e disseminar o mais possível o uso das tecnologias da informação e comunicações, incentivar o uso dos tablets e dos smartphones. Esse foi o grande desafio do nosso trabalho nesse período. Procuramos avançar na tarefa de levar infraestrutura e instrumentos de comunicação ao maior número possível de brasileiros e brasileiras. Buscamos acertar na formulação e implementação das políticas públicas setoriais para o Brasil e também na gestão interna e estratégica do Ministério das Comunicações. Seguindo movimentos que nossos governos já haviam feito em outras áreas, desoneramos a construção de infraestrutura para a rede de comunicações, eliminamos os impostos federais sobre tablets, smartphones, modens para recepção domiciliar, receptores satelitais e equipamentos para telefonia móvel de pequeno porte. Isso ajudou a reduzir o preço e a tornar mais acessíveis esses dispositivos. Os números mostram avanços notáveis. Entre dezembro de 2010 e agosto de 2014, os acessos à internet por banda larga cresceram 379%, saindo de R$ 33,9 milhões para R$ 162,3 milhões de acessos. Na banda larga fixa, segundo a Anatel, os acessos aumentaram 57% no mesmo período, saímos de R$ 15 milhões para R$ 23,5 milhões de acessos. Já na banda larga móvel, 3G e agora o 4G, os números são mais expressivos. Os acessos aumentaram de dezembro de 2010, que tínhamos R$ 18,9 milhões de acessos, para R$ 138,8 milhões, um crescimento de 634%. No mesmo período, o número de cidades com banda larga móvel cresceu de 824 para 3.599, 337% de crescimento. Os domicílios brasileiros também espelham essa melhoria nos acessos à internet. Segundo a pesquisa TIC Domicílios 2013, do CETIC-BR, que é ligada ao CGI, temos 27,2 milhões de lares conectados. Entre 2010 e 2013, é o meu ano da pesquisa, o percentual do acesso passou de 27% para 43% dos domicílios. Na área rural, nós tínhamos apenas 6%, temos 15% hoje. Eu não queria esquecer de que nós temos já contratados alguns avanços que serão muito importantes para os próximos anos. Até o final de 2015, deste ano, as operadoras móveis que adquiriram o direito de operar o serviço de 4G na frequência de 2,5 GHz, têm obrigação de implantar serviços de telefonia e internet nas áreas rurais, dentro de um raio de 30 km da sede dos municípios brasileiros. Também terão que prover internet para todas as escolas públicas rurais. Nós já temos todas as escolas públicas urbanas conectadas, vamos conectar as rurais agora. Além disso, também teremos o 4G em todos os municípios com mais de 30 mil habitantes até 2017. E vamos lançar o nosso satélite geoestacionário, que está em construção, em 2016. Todos esses compromissos irão facilitar e dar impulso ao acesso à banda larga. O Brasil pode se orgulhar do fato de já contar com mais de 105 milhões de brasileiros conectados, segundo o Ibope. Nos últimos anos, mais cidadãos, lares e pessoas foram incluídos, diminuindo o hiato digital do país. E a presidenta Dilma já anunciou o Banda Larga para Todos, que vai ter o objetivo de universalizar o acesso à internet em nosso país. Missão para o ministro Berzoini. O governo Dilma também se preocupou com as políticas de inclusão digital. Isso se refletiu na criação, em 2011, de uma secretaria específica para cuidar do tema na estrutura do Ministério das Comunicações. Desde então, a Secretaria de Inclusão Digital tem atuado em duas grandes frentes. A melhoria contínua das condições de acesso público à internet, com o avanço da infraestrutura de rede necessária às conexões, e também o apoio financeiro à atividades de extensão implementadas por universidades e escolas técnicas, baseados em projetos selecionados por meio de editais públicos. Neste conceito, o programa Cidades Digitais assume importante papel. O programa foi criado em 2011 para atender a municípios que ainda não dispõem de infraestrutura adequada de conexão à internet em alta velocidade. Ele tem como objetivo central levar a última milha de conexão para prefeituras, escolas públicas e postos de saúde, melhorando, assim, a eficiência da gestão pública municipal. Nós já temos 80 municípios onde foram implantados, e temos 262 municípios em andamento. No que toca a rádio difusão, buscamos, ao longo do primeiro governo Dilma, disponibilizar melhor serviço aos brasileiros, expandindo a oferta de rádio e televisão no país, com maior cobertura e qualidade, levando em consideração tanto a diversidade de público quanto a de porte e perfil das emissoras. Também foi feita uma ampla revisão legal e regulamentar, visando desburocratizar os processos internos. Isso, aliado à implantação de práticas modernas de gestão, permitiu reduzir a quantidade de processos em análise no Ministério de 57 mil para 25 mil. A modernização da gestão ainda está se consolidando. Neste ano, demos um grande salto com a implantação do sistema eletrônico de informações em todos os nossos processos de trabalho. Isso elimina o uso de papel para a constituição dos seus processos, acarretando considerável ganho de agilidade, maior transparência e controle. O SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informações, também possibilitou superar limitações geográficas e temporais, permitindo aos servidores de diferentes áreas analisar processos simultaneamente e a cidadãos e empresas solicitarem receber vistas de processos e documentos, realizar petições e assinar documentos remotamente. Com isso, o Ministério das Comunicações, ministra Eleonora, tudo bem? Com isso, o Ministério das Comunicações diminuiu o tempo de trâmite dos processos em 68% até agosto de 2014. E os cidadãos e empresas economizam tempo e dinheiro. Somente a economia com equipamento chegou a 55% e com material, principalmente papel, 87%. Com essa economia, o custo de implantação do sistema foi pago em seis meses. Acredito, ministro Berzoini, que neste ano de 2015 será possível completar a digitalização de todos os nossos processos aqui no Ministério. Isso porque nós estamos entrando com os novos todos digital e estamos fazendo a conversão dos outros. avançando na economia, na qualidade da gestão e na transparência dos processos. Ainda sobre radiodifusão, vale destacar as ações voltadas ao processo de migração da TV analógica para a TV digital no Brasil. Ele corre a passos largos e a sua consolidação total já tem data marcada para a conclusão. 31 de dezembro de 2018. Como resultado do leilão da faixa de 700 MHz, está prevista a distribuição de um conversor digital para cada uma das 14 milhões de famílias cadastradas no programa Bolsa Família, levando conteúdos digitais e interativos aos brasileiros de baixa renda. Quero destacar o papel da nossa agência reguladora. No período de quatro anos, a Anatel introduziu novos e importantes regulamentos que tem e irão ter papel relevante na melhoria dos serviços por ela regulados. a regulamentação da nova lei da TV por assinatura, ou SEAC, como passou a chamar-se o serviço, o regulamento de qualidade na internet, que já foi implementado, os regulamentos de competição no atacado, a área onde a agência ainda não atuava, e o mais novo regulamento, dos direitos do consumidor de serviços de telecomunicações. Além disso, realizou dois leilões de frequências de radiodifusão para o serviço de 4G, muito bem sucedidos. No campo postal, desde 2011, a empresa brasileira de correios e telégrafos tem pavimentado o caminho de uma verdadeira revolução empresarial. Com todos os avanços tecnológicos das últimas décadas, ministro Quioro, bom dia, a empresa precisou repensar seu lugar no mercado postal sem abrir mão do compromisso constitucional que tem com a sociedade brasileira, realizar a entrega de correspondência tradicional em todo o país, algo que ainda hoje constitui uma importante forma de integração nacional. Em 2014, além do foco na redução dos custos, aumento da produtividade e melhoria da qualidade dos serviços prestados, a empresa, a ICT, deu novos passos no sentido de aperfeiçoar suas parcerias estratégicas, tendo como destaque a criação da Correios Par, uma subsidiária de capital 100% dos Correios, para administrar empresas criadas em decorrência das permissões estabelecidas no novo Estatuto da Estatal e na Lei 12.490 de 2011. Acredito que avançamos, mas ainda estamos longe de resolver todos os gargalos e obstáculos que nos provocam a refletir sobre como aprofundar medidas que nos permitirão ver o Brasil conectado em todos os seus rincões em um futuro próximo. Por isso, meu sucessor e amigo Berzoine, queria dizer que você terá pela frente uma agenda tão intensa quanto a que conduzimos desde 2011. No próximo período, pelas suas mãos, passarão temas e decisões fundamentais para a vida dos cidadãos e para o Brasil, tais como a discussão da governança mundial da internet, que é um tema que o Brasil está absolutamente internado nela. É uma discussão muito associada à regulamentação que deve ser feita este ano da lei que estabeleceu aqui o marco civil da internet, a renovação do modelo econômico das indústrias de mídia e sua atualização regulatória, a revisão quinquenal dos contratos de telefonia fixa, que está prevista para este ano, e o aprofundamento do processo de implementação da TV digital e do programa Banda Larga para Todos. Eu fico à sua disposição para o processo de transição dos projetos e programas em vigor, bem como da memória de nossas ações. Posso lhe assegurar que você terá a seu dispor uma equipe de gestores públicos qualificada e motivada para a sua missão. Quero agradecer ao pessoal do Ministério das Comunicações, servidores dedicados e competentes, quero mencionar aqui os nossos dirigentes, o Genildo, o Max, também conhecido como Maximiliano, a Patrícia, a Lígia, a Alessandra, o Bianchi, o Flávio, o Christian, o João Rezende, que não é daqui do Ministério, é da Anatel, o Marcelo Bechara, o Igor, o Zerboni, que também está lá na Anatel, o Wagner e a equipe do Correio, estou vendo a Célia aqui, o Nelson também. Agradeço aos empresários e dirigentes da Rádio Difusão Brasileira e também do setor de Telecomunicações. Acho que nós conseguimos manter excelentes relações aqui e interagimos em favor de melhorar esses setores durante esses quatro anos. Agradeço a confiança depositada em mim pela presidenta Dilma, como agradeci antes ao presidente Lula, o primeiro operário e a primeira mulher a governar em o Brasil. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa história e de sair do Ministério, após quase dez anos de trabalho, podendo me considerar amigo de Lula e amigo de Dilma. Ministro Armando, tudo bem? Seguirei apoiando e torcendo pelo sucesso desse projeto que vimos nascer a partir de 2003. Ministro Ricardo Berzoini, eu vi lá, nós fomos na posse lá do Gabas e o pessoal arrumou um bóton lá para o Garibaldi entregar para o Gabas. Aqui nós não temos bóton. Acho que eu vou dar meu celular para você, porque eu estou... Se você quiser começar a ser incomodado hoje, fica com o mesmo número aí. Mas, brincadeira à parte, ministro Ricardo Berzoini, desejo de todo sucesso à frente do Ministério das Comunicações. Obrigado. Senhoras e senhores, faremos agora a leitura de um breve currículo do ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini. Bancário, nascido em 10 de fevereiro de 1960 em Juiz de Fora, Minas Gerais, Ricardo Berzoini é casado com Sônia Rodrigues e pai de três filhos. Mudou-se com a família para São Paulo, onde vive, desde os seis anos de idade. Em 1985, iniciou sua militância no Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região como delegado sindical de base do Banco do Brasil. Em 1994, foi eleito presidente do então sindicato, sendo reeleito em 1997. Coordenou grandes mobilizações que resultaram na conquista do auxílio alimentação, aviso prévio proporcional e no primeiro acordo nacional de PLR de uma categoria do setor privado e do setor público. Participou da fundação do projeto Travessia de Apoio à Educação de Crianças em Situação de Risco e da Cooperativa Habitacional, bem como do Centro de Formação Profissional dos Bancários. Elegeu-se deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores por São Paulo por quatro mandatos consecutivos, em 1998, 2002, 2010, 2006 e 2010. Em 1º de janeiro de 2003, foi nomeado ministro da Previdência Social no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cargo em que exerceu até 23 de janeiro de 2004. Na reforma ministerial de 23 de janeiro de 2004, Berzoine foi nomeado pelo presidente Lula como ministro do Trabalho e Emprego quando coordenou a estratégia de geração de emprego e renda. Em julho de 2005, deixou o ministério para assumir a secretaria-geral do PT e, em outubro do mesmo ano, foi eleito presidente nacional do partido, sendo reeleito em 2007 para ocupar o cargo até fevereiro de 2010. Em 1º de abril de 2014, foi nomeado ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, onde permaneceu até 31 de dezembro de 2014. Em 29 de dezembro de 2014, foi anunciado oficialmente pela Presidência da República como o mais novo ministro de Estado das Comunicações, substituindo Paulo Bernardo Silva. Senhoras e senhores, ouviremos agora o pronunciamento do excelentíssimo senhor ministro de Estado das Comunicações, Ricardo Berzoine. Bom dia a todos e a todas. Queria iniciar cumprimentando os ministros presentes, o ministro Armando Monteiro, ministro Quioro, ministro Gabas, ministra Eleonora, cumprimentar os deputados e senadores presentes, dizer que é uma alegria contar com tantos parlamentares aqui nesse auditório, servidores do ministério, sindicalistas, dirigentes de movimentos sociais. Eu queria iniciar, como o Paulo registrou aqui, que nós somos antigos amigos e militantes de causas comuns, e ele falou que eu já estava naquela época como chefe, e ele como militante de base, é que ele se esqueceu que o nosso grande orientador e líder, que não está aqui hoje, infelizmente, e que merece de nós o reconhecimento pelo seu papel, chama-se Luiz Guchiquem, e que certamente, com sua sabedoria e generosidade, o nosso japonês, ele estimulou o surgimento de dezenas ou centenas ou milhares de lideranças sindicais em todo o Brasil, não só bancários, mas especialmente bancários, como o nosso governador Wellington Dias, que está aqui presente, como a ex-governadora Ana Júlia Carepa, como o governador Zeca do PT, hoje deputado federal eleito pelo Mato Grosso do Sul, e tantos outros. Eu vou certamente esquecer de alguns nessa passagem, inclusive o Paulo Bernardo e outras lideranças do Paraná. Então, para mim, é uma alegria poder estar sucedendo um amigo e uma pessoa com essa qualidade política e dirigente, que é o Paulo Bernardo. É uma alegria também saber que nós temos um ministério que tem hoje um papel fundamental no governo federal, não só no governo Lula e governo Dilma, como projeta, nesse segundo mandato da Dilma e para frente, algo de extraordinário, que é combinar um direito fundamental, que é a comunicação, com um conjunto de missões portadoras de futuro. Futuro na educação, futuro na saúde, na cultura, mas principalmente no desenvolvimento econômico e social do país. Certamente, o ministro Armando Monteiro, que assume o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ele tem a plena consciência do significado da participação do setor de comunicação, seja na área da produção de equipamentos, seja na área do desenvolvimento de softwares, seja na área do setor de rádio difusão, e em outros setores da inclusão digital, de maneira geral, tem um papel essencial para a economia do país, para a geração de emprego, e é só ver alguns países que se dedicaram centralmente a essa estratégia, a sua evolução econômica e social. Temos um grande desafio pela frente, que é dar continuidade a esses 12 anos do projeto que transformou o Brasil. E não há nada melhor para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos brasileiros, para criar condições para que nós tenhamos efetivamente um país democrático, um país onde a liberdade de expressão seja um valor absolutamente assimilado por cada cidadão, e que, certamente, nós teremos, com essa premissa, uma democracia mais consolidada, fechando um ciclo de redemocratização do país, com a perspectiva de que a democracia não é só o direito de votar, mas é o direito de participar, de emitir e receber opinião, e, principalmente, o direito de construir um conjunto de ideias e transmiti-las livremente dentro da sua sociedade e no conjunto das nações do nosso mundo. Esses desafios que o ministro Paulo Bernardo colocou aqui hoje, em relação às atividades que o Ministério já está profundamente envolvido e com grande qualidade lutando pelos direitos dos cidadãos brasileiros, certamente é um desafio que coloca enorme responsabilidade e um senso muito objetivo de que nós devemos construir um amplo debate com o conjunto da sociedade sobre as missões que o Ministério tem, sobre os temas que esse Ministério tem a responsabilidade de conduzir, principalmente sobre o futuro de algo que se transformou tão radicalmente nos últimos 12 anos, que é justamente a comunicação no Brasil. Acabamos ontem de dar posse à presidenta Dilma pelo segundo mandato, completando sete eleições presidenciais em plena democracia, em plena liberdade e construindo com isso a consolidação da democracia no Brasil. Certamente isso dá para nós a dimensão do que significa para o Brasil esse novo período de luta pelo desenvolvimento, período de luta pela inclusão social, para garantirmos que, além de eliminar a miséria, nós possamos ter uma qualidade de vida cada vez melhor para todos, o que significa lutar por cada emprego, lutar pelo crescimento da renda, mas lutar principalmente por aquelas políticas sociais que garantem inclusão social e garantem um país digno e um país justo. Quero encerrar minhas palavras aqui, agradecendo ao ministro Paulo Bernardo pelo diálogo sempre fluido nesses poucos dias que tivemos de transição, agradecer a presença do meu filho Luíde, que está aqui na primeira fila, representando a família, e dizer que este Ministério, eu vou procurar conduzir da mesma maneira que conduziram esses nove meses na Secretaria de Relações Institucionais, com as portas do gabinete abertas para o diálogo, com os nossos amigos parlamentares, com os nossos amigos dos movimentos sociais, com os nossos amigos empresários, com os nossos amigos sindicalistas, mas principalmente deixando claro que as portas do Ministério estão abertas para as discussões fundamentais que o povo brasileiro quer fazer. Música 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 Obrigado.